Também porque é um jogo decisivo, apesar de começarmos agora a competição, o Farense ganhando, e como disse o seu treinador, o Farense ganhando acaba já a Taça da Liga. Portanto, é importante vencer o jogo, porque nos dá uma vantagem para o segundo jogo, não fica tudo feito, mas damos um passo muito importante. O empate, nós temos que ir jogar com o Tondela e vencer e ter atenção ao número de golos, e portanto, o que nós queremos fazer é vencer, continuar a melhorar em certos aspectos do jogo, sabendo que não temos muito tempo para treinar. Temos que mostrar mais vídeos, tem que ser tudo muito rápido, o treino tem que ser praticamente parado, porque há jogadores que vão repetir sempre na sequência de jogos, poderão entrar outros no 11. Portanto, são semanas mais rápidas, mas é sempre melhor quando estamos a vencer, dá-nos mais confiança. Portanto, estamos preparados para o desafio, sabemos da importância do jogo, e, como disse, é um jogo onde tudo pode acabar. Portanto, é como se fosse um jogo da Taça de Portugal, digamos assim. Temos que vencer o jogo para seguir em frente na competição. Nestas semanas, neste siglo, são jogos muito decisivos para várias competições, e portanto, o que nós temos que fazer é avaliar bem os jogadores. Não temos muito tempo a preparar, e não temos muito tempo sequer para recuperá-los, porque depois entramos numa sequência muito grande de jogos, e este ciclo foi assim. E o foco está nisso, perceber quem é que se recuperou bem fisicamente, as características quais são as perfeitas para isso. Temos jogadores que o Coates vai ser convocado, por exemplo, o Morita não vai ser convocado porque tem uma pequena lesão, e dá-nos já dúvidas, não só para este jogo, mas para os restantes. E portanto, nós temos que lidar com isso, tentar arranjar soluções, e ganhar os jogos, porque são jogos decisivos. E portanto, é um ciclo que todos os treinadores, todas as equipas grandes querem ter, mas são difíceis de gerir, mas nós estamos preparados para isso.